O personagem Adrian Cronauer, interpretado por Robin Williams, é baseado em um radialista da vida real, que serviu no veterinário. No entanto, o filme é uma obra de ficção. O verdadeiro Adrian Cronauer afirmou que menos da metade do filme é preciso. Ou seja, nada do que o Skiri foi usado no filme. Robin Williams admitiu que interpretou mais de si mesmo do que o verdadeiro Adrian Cronauer no filme. Ou seja, nem eu estou representado no filme. Aliás, Cronauer brincou que estaria na prisão militar de Leavenworth se tivesse feito metade do que o Williams faz no filme. Mas e quem foi esse filme? É baseado em fato real. É do Cronauer, né? Ele é baseado no Cronauer, Adrian Cronauer, que foi um radialista lá, que esteve no veterinário. O plano de fundo é o mesmo. Só que o Adrian Cronauer, como nós citamos nossas curiosidades, ele já deu uma entrevista dizendo que se ele tivesse feito metade do que o Robin Williams fez ali no papel, ele estava nas promacotes lá, estava preso numa cadeia americana lá de militares. Sim, na corte marcial. É, mas é assim, o Robin Williams recebeu, ele deu, provavelmente o diretor, o pessoal, deu o briefing pra ele e falou, é isso. E ele meteu o pau a improvisar e trouxe as características, como você disse aí, já de conhecidas que ele já tinha nos personagens dele. Pronto. E ficou ótimo. O bordão que ele tem ali é ótimo, né? Oh, good morning. Nós não tivemos coragem de fazer aqui. Ainda bem, Gustavo, que você não fez. Good morning, Vietnam! Mas você sabe que o Cronauer, ele foi o radialista e tal, ele quis, ele viveu a experiência do Vietnã, e ele não ficou satisfeito com um filme do Coppola, Apocalypse Now. Como é que é em português o Apocalypse? Eu não lembro Apocalypse Now, não sei qual é a tradução. Não é o famoso falar Apocalypse Now. E ele não curtiu, ele achou que não... Não representou. Não representou, né? Embora Apocalypse Now seja um baita filme, né? E ele queria contar a história dele, né? E aí ele fez esse filme. Que também não contou a história dele, né? Não contou a história dele. Ele escreveu em 79. Você vê, ele contou, o filme foi concebido, a ideia do filme foi concebida em 79. Sim. É, sim. É, sim. É, sim. É, sim.